Oi, gente! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da diferença entre a linha Anne e também a linha Bella Fashion da Pinguim. Será que a gente consegue aí estar substituindo uma pela outra? Então, vamos falar sobre isso neste vídeo. Mas eu quero saber se você já é inscrito aqui do canal, se você ainda não é inscrito, gente. Não perde tempo, já se inscreve, porque por aqui eu sempre trago dicas ótimas pra ajudar você a aprender a escolher fios certos pra fazer crochê e também tricô. Lançamentos também sempre tem por aqui, então, já se inscreve, ativa o sininho. Se você puder, já deixa um joinha agora no começo do vídeo, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Vamos conversar aqui a respeito da linha Anne. Esse novelo que eu tô aqui, ó, é um novelo com 500 metros. A linha Anne, ela tem três tamanhos de novelos, tá bom? Se você quiser saber quais são os outros, já tem vídeo aqui no canal explicando. E eu vou deixar pra vocês uma playlist na descrição, ok? Depois vocês deem uma olhadinha lá, que é muito legal também ficar sabendo a respeito dos tamanhos de novelos, ok? Então, gente, esse daqui é um fio com 100% algodão mercerizado. O que que é algodão mercerizado? É um algodão que ele recebe um tratamento, então, ele fica mais brilhoso, ele fica também mais gostoso de você estar trabalhando. E ele tem uma durabilidade maior na questão de lavagens. Então, tudo que é algodão mercerizado, ele sempre é um pouquinho mais caro, certo? Mas ele tem esse tratamento no fio aí que dá toda essa qualidade pra ele. Então, a linha Anne, pessoal, ela tem um tex de 295, então, ele é um fio mais fino, é um fiozinho mais delicado. Você pode estar utilizando a agulha a partir da 1,75 pra trabalhar. E se seu ponto for apertado, já aumenta aí pra número 2, pra que o seu trabalho fique bem legal e que não desfie a sua linha, tá bom? Com relação às cores, nós temos 80 cores. Na linha Anne, gente, tem, então, cores lisas. E também cores mescladas, que são maravilhosas. Se você quiser conhecer todas essas cores, é só você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você, que vai lá direto pro site da Círculo, onde você vai ver, então, todas as cores maravilhosas que tem nessa cartela. A linha Anne é uma linha super versátil, você consegue estar trabalhando aí desde biquíni em panos de prato, pra fazer vestido, você pode estar utilizando em decoração, peças pra bebês também ficam lindas. Enfim, você consegue fazer aí moda praia, tudo com a linha Anne. Ela é excelente, super versátil de verdade. Então, agora, vamos ver o que tem de diferença entre a linha Anne e a Bella Fashion. E aí, Bella Fashion, a gente consegue, então, substituir pela linha Anne? Consegue, sim, pessoal, mas atenção, precisa ser a linha Bella Fashion, tá? Tem que estar escrito Fashion aqui, pra você conseguir substituir pela linha Anne. Sabe por quê? Porque a linha Bella, ela tem três modelos de linhas, então, você precisa entender sobre eles. E é claro que tem vídeo aqui no meu canal, explicando pra você a diferença sobre cada um deles. Mas se você quiser substituir a linha Anne, precisa ser pela Bella Fashion, tá? Gente, o que que a Bella Fashion tem, então, aqui de diferente da Anne? A gente tem um novelo de 100% algodão mercerizado, igual a Anne. Um tex de 295, também igual a Anne. Esse novelo tem 508 metros, então, tem 8 metros a mais do que o novelo tradicional da linha Anne. E aqui, pessoal, pé de agulha a partir da número 2. Mas aí, então, por que será, né, que a empresa, que ela tem o mesmo tex, tá pedindo, assim, uma agulha de numeração diferente? Gente, é por causa da torção do fio. Quando vocês pegarem aí a linha Bella, e vocês vão reparar que ela tem uma torção diferente da linha Anne. Então, dá a impressão que essa linha é um pouquinho mais grossa do que a linha Anne. Então, por isso que eles pedem que a numeração da agulha pra linha Bella Fashion seja um pouquinho maior. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Dá a impressão mesmo, quando a gente olha, que o fio da Bella Fashion realmente é mais grosso. Mas, gente, é o mínimo, tá bom? E você consegue tá trabalhando aí, fazendo todas as peças que você faz com a linha Anne, substituindo e fazendo aí pela linha Bella Fashion. São 60 cores no total, então, tem uma cartela super bacana. Vou deixar o link pra vocês também no site da Pinguim, direto, pra vocês verem quantas cores lindas tem a linha Bella Fashion também, tá bom? Gente, eu tenho um recadinho super bacana pra vocês. Se você ainda não sabe fazer crochê, ou você já sabe, tem dificuldade de vender o seu crochê, eu vou deixar aqui pra vocês, fixado no primeiro comentário, o link de um curso super legal, de uma artesã maravilhosa. Gente, ela ensina desde os primeiros pontinhos até a parte de você fazer as suas vendas de crochê. Então, é muito bacana pra você que tá começando e pra você que já tem aí uma carreira no crochê e quer aí se especializar em vender, tá? O nome do curso é Lucrando com o Crochê. Deem uma olhadinha aqui depois, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu queria dizer pra vocês. Dá pra você substituir aí tranquilamente a linha Anne pela linha Bella Fashion. E se você gostou do vídeo, já deixa aqui nos comentários pra mim se você usa, qual delas você gosta mais, se você prefere mais a Bella Fashion ou a Anne. O legal, pessoal, é sempre tá comprando linhas de qualidade, produtos que vocês sabem a procedência. Então, pinguim e círculo são excelentes. Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até um próximo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma